Em Cibergue Produções A Taíbe Manoel Miúda linda, cara de inocente Daba novinha, corpo extravagante Eu todo pelo caí na rede de lá Gastei tudo com burro pra não perder a minha dar Mas, quem vê cara não vê coração, não eu Quando saio na rua me chamam, não me ouvem tão, ouvem Só me chamam de corno, o corno Eu é que sou corno, me chamam de corno Só me chamam de corno, o corno Eu é que sou corno, me deixam seu socorno Eu já desconfiava, mas não queria acreditar Mas, da forma que ela chega também Meu Deus, eu assarei E quando me avisaram quis fazer confusão É que ela tem a panela que coza o meu feijão Mas, quem vê cara não vê coração, não vê Não vê, não vê Quando saio na rua me chamam, não me ouvem tão, ouvem tão Me deixam seu socorno, ouvem tão, ouvem tão, ouvem tão, ouvem tão, ouvem Eu sou corno, me deixam seu socorno, ouvem tão, ouvem Me deixam seu socorno, ouvem Mas, ouvem, me deixam seu socorno, ouvem Só me olham lá, eu Só me apontam lá, eu Eu quito a mim